Na aula passada, eu te ensinei que o tipo de tema no Enem é padrão e, portanto, a redação também acontece de forma padronizada. E agora, você está preparado, preparada para dar o próximo passo. Eu quero te ensinar como fazer uma introdução de um jeito que, assim como andar de bicicleta, você nunca mais vai esquecer. Ei, você mesmo vai fazer... Em 2017, eu comecei o meu canal no YouTube e eu estava criando o meu método. Fui testar no Enem, cheguei lá e tive um susto, porque olhei para aquele tema e me dei conta de que a gente tinha, mais uma vez, errado o tema na redação. Só que, assim, caiu uma grande ficha naquele dia. Não dá para a gente depender de tema. Então, eu esperei as redações nota mil daquele ano saírem para analisar o que as pessoas que tiraram nota máxima no Enem fizeram, uma vez que o tema no Enem é imprevisível. E foi quando eu analisei essas redações nota mil que eu percebi o padrão do tipo de tema. Acontece que esse não foi o único padrão que eu percebi. Assim como a proposta de redação astro-semática e o tema são padronizados, as redações nota mil também eram. Uma redação nota mil é construída com base em dois grandes padrões. O padrão de conteúdo e o padrão de estrutura. O padrão de estrutura eu já imaginava que ele havia, porque eu sou linguista, já trabalho com texto há muito tempo e todo gênero de texto, todo gênero discursivo tem um padrão de estrutura, tem uma estrutura composicional. Mas o que eu não imaginava é que o recheio dessa estrutura também era padronizado. Tá, vamos começar. Como que eu começo? Tem palavras específicas pra um bom começo? Ai, a Luma me falou que o Enem sempre cobre um problema, então bora problematizar. Como que faz isso mesmo? Luma, eu fico meio confusa sobre o que é a tese na real. Hum, Enem de comida? Mãe, tô com fome! Eu sei que você fica olhando pro papel e se perguntando, meu Deus, como é que eu começo essa redação? Em que talvez, cada vez que você faça uma redação diferente, você comece de uma forma diferente. De repente, se você já conhece sobre o tema, você começa usando o repertório que você tem. Se você não conhece sobre o tema, você vai pro Google pesquisar sobre ele pra daí começar com uma afirmação, enfim. Acontece que as pessoas que tiram mil na redação, elas não começam a redação de forma aleatória, de forma improvisada. Elas começam já de forma estratégica e de um jeito padrão. Porque, independentemente do tema, uma coisa ficou muito clara pra mim, é que aquelas pessoas tirariam mil. Você já deve ter aprendido alguma coisa sobre redação até hoje e já deve ter ouvido dizer que uma redação tem três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Acontece que, nos últimos anos, o que eu descobri é que, na verdade, dentro dessas três partes, há outras três partes. Então, a introdução, que é uma delas, tem três divisões dentro dela. E isso não fui eu quem inventou, foram as redações nota mil que apresentaram assim pra mim, de um jeito que parece que abriu o mar. A primeira parte de uma redação nota mil é o que eu chamei de parte A, ou estratégia de abertura. As pessoas que tiram mil na redação do Enem começam com estratégia. E essa estratégia é padronizada. A maior parte delas começa citando um repertório. Essa não é a única forma de fazer uma introdução, de começar uma redação, mas ela é, sem dúvidas, a mais popular e a que melhor funciona. Então, logo na primeira frase da redação, essas pessoas que tiraram mil demonstraram estratégia e conhecimento de outra área do saber. Observe comigo, essa é uma redação nota mil do Enem 2017 e ela começa assim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Repare, essa foi uma redação que tirou nota mil e ela começou com uma estratégia de abertura padrão, que é a citação de um repertório sociocultural legitimado. Então, essa é uma forma padrão de começar a redação. Existem outras formas. Você pode começar com uma afirmação, uma declaração, mas não é a melhor maneira. A melhor maneira é trazer um repertório sociocultural legitimado. E o que é um repertório sociocultural? É um conhecimento de alguma área do saber. Legitimado porque há uma fonte, não é uma coisa que saiu da sua cabeça. Nesse caso, a área do saber a gente pode caracterizar como legislação, por ser uma declaração, como direitos humanos. Enfim, começou citando um repertório. Isso já conta nota lá na competência de número 2. O mesmo vale para outra redação nota mil, que começou citando mitologia grega, também um repertório sociocultural legitimado. Ou outra redação nota mil do mesmo ano, que começou citando São Tomás de Aquino, também um repertório sociocultural legitimado. Além disso, perceba, há uma síntese da ideia principal. Óbvio, eu preciso dizer o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos para que faça sentido eu citar. O leitor no Enem, ele é um leitor hipotético. Você tem que imaginar que o corretor, que é o leitor no caso, é uma pessoa que tem que ter no seu texto todas as informações. Tem que ler no seu texto tudo e não tem que imaginar e completar lacunas. Então, precisa de uma síntese da ideia principal. Ó, aqui também no caso do mito de Sísifo. O que que é o mito de Sísifo? Tem que dizer. O que que é a filosofia de São Tomás de Aquino? Tem que dizer. É essa que é a citação indireta, com uma síntese da ideia principal. Agora, o que me deixou mais em choque de tudo, lá em 2017, quando eu fui analisar as redações da Antamil, é que esse repertório, seja a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seja a mitologia grega, seja a citação de São Tomás de Aquino, são repertórios padrão. Não é um repertório que fala sobre a formação educacional de surdos no Brasil. Então, tanto eu, quanto todo mundo que estudava para o Enem e ensinava para o Enem do jeito tradicional, não imaginava que o Enem queria isso. Um repertório que não necessariamente é sobre o tema, mas que faz sentido dentro daquele tema. Ou seja, um repertório padrão. A partir dessa descoberta de estrutura, que é a estratégia de abertura, a primeira frase, é uma citação indireta de um repertório sociocultural legitimado. E do padrão de conteúdo, que é esse repertório sociocultural legitimado, ele é padrão e serve para vários temas. Juntando esses dois padrões, eu criei modelos de redação. Então, eu fui estudar repertório, estudar estrutura para poder juntar num modelo só. E aí, eu fui atualizando esses modelos com o passar do tempo. Eu vou te disponibilizar um modelo de estratégia de abertura já, já. Mas antes, eu quero falar sobre a problematização. Porque essas duas partes estão juntas. O que eu percebi é que a primeira parte, a parte A, a estratégia de abertura na redação do Enem, ela só faz sentido a partir do momento que entra a parte B em ação. O que eu chamei de parte B, né? Porque não tinha esse nome e fui eu que inventei. O que é a problematização. Então, as redações Nota 1000, logo em seguida da estratégia de abertura, se dedicam a explicar o problema. O Enem sempre cobra um problema. Isso você já aprendeu comigo na aula passada. Acontece que você precisa imaginar que o leitor não tem acesso à proposta de redação. Que ele não sabe sobre o problema. Você não tem que pensar assim, ah, o meu leitor é o corretor e ele já estudou sobre o tema. Não, você precisa explicar qual é o problema. E as redações Nota 1000 fazem isso logo em seguida da estratégia de abertura. E aí você pode pensar, Luma, como é que eu vou explicar um tema se eu não tenho como prever esse tema? Você mesma me disse que o tema não é imprevisível. Sim. O que me surpreendeu analisando as redações Nota 1000 é que essa explicação sobre o problema, ela se dava a partir dos textos motivadores. Então ficou muito claro pra mim que as pessoas que tiraram 1000 em 2017 não sabiam sobre a formação de educação de surtos. Repare. Essa é uma das redações Nota 1000 daquele ano que fala o seguinte. Odiernamente esse mito assemelha-se a luta... Assemelha-se... Odiernamente esse mito assemelha-se a luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros os quais buscam ultrapassar barreiras as quais os separam do direito à educação. Ignorem essa repetição dos quais, as quais que... Sim, isso é um problema. Repare que essa pessoa disse o que a proposta de redação dizia. Olha essa outra aqui. Entretanto, o precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Idem. No entanto, percebe-se que no Brasil os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender essa demanda. Não disse nada além do que a proposta de redação trazia. E basicamente a problematização também tem um padrão. Ela começa com o conectivo. Então nesse caso aqui a gente tem o no entanto. A gente tem aqui o entretanto. E a gente tem aqui o o diurnamente. Então sempre vai começar com o conectivo para tirar uma nota boa lá na competência de número 4. Além disso, perceba que há outros elementos padrão. Um deles é o que eu já te falei. A explicação do problema com base nos textos motivadores. Mas além disso, a parte B é responsável por mostrar que a parte A faz sentido. Do contrário, vai parecer que você só jogou uma citação lá dentro. Então dois elementos estão presentes na problematização. Além desses dois que eu já falei. Um deles é a retomada. Precisa ter algo que retome o que você disse anteriormente. Nesse caso é grupo altamente desfavorecido. Sendo que antes tinha falado todos os indivíduos possuem a mesma importância. Então quando esse autor usa desfavorecido. Ele está retomando o que ele falou anteriormente. Quando ele cita São Tomás de Aquino. E por último e mais importante de tudo. Precisa explicar se essa citação serve para aproximar ou para opor. Para o repertório alcançar nota máxima na redação do Enem. Esse conhecimento de outra área do saber. Ele precisa ter uma coisa chamada uso produtivo. Ou seja, ele tem que fazer sentido dentro do texto. Não pode ser só jogado lá. Ele tem que ser de fato usado para argumentar. E tem duas grandes formas, principais formas de fazer uso produtivo. Uma delas é aproximando. Outra delas é opondo. Por exemplo, quando eu trago São Tomás de Aquino. Para dizer que todos os indivíduos têm que ser tratados com a mesma importância. E depois eu digo que isso não acontece. O que eu estou fazendo é opor. Então nesse caso há uma oposição. Agora, veja esse outro caso aqui. Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra. Morro acima eternamente. O diurnamente esse mito assemelha-se. Quando eu falo que esse mito assemelha-se ao tema. O que eu estou fazendo é aproximar. Então, uso produtivo. Nesse caso por aproximação. Então você pode trazer um repertório. Tanto que tem a ver com o tema. Então é parecido. Aproxima. Ou que é o contrário do tema. Opõe. Como é o caso também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que. Todos os indivíduos têm que ter direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto. Ou seja, eu estou opondo. Não acontece na realidade o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala. Percebe? Então esses são os padrões da problematização. E com base nessa descoberta eu criei modelos de problematização. Que é o que eu chamo de parte B. Agora eu vou te entregar um modelo de parte AB. Por que? Não existe parte A sem parte B, amor. Eles foram feitos um para o outro. E eles estão juntos. Feito carne e unha. Alma gêmea. Bate coração. As metades da laranja. Dois amantes. Dois irmãos. Então. É o seguinte. Vamos falar de coisa boa. E não é da nova Tecpix. É de modelo de redação. Eu quero te tirar da estaca zero na introdução. Então tá aqui o modelo de parte A mais parte B. Mas não terminei a introdução ainda. Tem mais uma parte. Lembra que a introdução tem três partes? Já chego lá. Presta atenção. Zygmunt Bauman defende que não são as crises que mudam o mundo. E sim nossa reação a elas. Então aqui é a estratégia de abertura. A gente tem a citação de um repertório sociocultural legitimado. Esse repertório é padrão. Serve para vários temas. E há uma síntese da ideia principal. Que é essa que tá entre aspas. Aqui nesse caso é uma citação direta. Beleza. Depois disso vem parte B. No entanto não é possível verificar uma reação interventiva na, no tema que explicar o problema. Quando tem uma barra no modelo de redação. Significa que é para você escolher entre um elemento e outro. Não colocar os dois. Quando a gente tem tudo em letra maiúscula. Enxergue como uma lacuna. É para você trocar isso aqui pelo tema. E depois explicar o problema. E a gente tem aqui os padrões de uma parte B. Conectivo. Retomada. Explicação do problema com base nos textos motivadores. E aqui aproximação ou oposição. Nesse caso é uma oposição. Eu tô falando que não é possível verificar uma reação interventiva no tema. Então o que Bauman falou não tá sendo cumprido. Isso aqui já vai destravar as primeiras quatro linhas da sua redação. Tá? As duas partes da introdução. Mas eu já vou te mostrar dentro de um tema. Antes disso eu quero falar sobre a tese. A última parte de uma redação nota mil é a tese. E eu confesso que eu já imaginava que teria uma tese na redação. Porque a tese é uma parte de estrutura muito comum em textos argumentativos. E a redação do Enem como é um texto argumentativo não seria diferente. E o que é uma tese? A tese é uma frase na afirmativa que demonstra o posicionamento do autor. Na redação do Enem o posicionamento é padrão. O tema é sempre um problema. Então o que essas teses tem de diferente? Além de dizer o que a gente já sabe. Que o tema é um problema. Elas apontam duas causas do problema que no Enem são os argumentos. Então essa é a estrutura padrão de uma tese no Enem. Mas o que me surpreendeu lá em 2017 é que não só a estrutura da tese é padrão. Como o conteúdo dela também. Lembra que a redação do Enem tem dois grandes padrões? Padrão de estrutura e conteúdo. Pois é. Os argumentos que entram nessa tese também são padrão. Perceba. Nesse contexto torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público. Bem como a compreensão deturpada da função social deste. Então a gente tem um conectivo para começar. E a gente tem dois argumentos. Os argumentos na maior parte das redações Nota 1000 são causas. No Enem os argumentos podem ser causas e ou consequências. Mas o padrão é argumentar por meio de causas. É o que a grande maior parte das redações Nota 1000 faz. E sinceramente é o que é mais estratégico. Porque as causas dos problemas da sociedade são em maior ou menor escala as mesmas. É muito doido como o ser humano ele é previsível. Nossos problemas todos de diversas áreas acontecem pelos mesmos motivos. E quem tirou 1000 em 2007 já sabia disso. Repare. Nesse contexto torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público. Bem como a compreensão deturpada da função social deste. Os dois argumentos são falta de estrutura e preconceito. Agora olha essa outra redação. Desse modo, os entraves para a educação de deficiências auditivas denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada. São os mesmos dois argumentos. Mas não para por aí. Olha essa outra redação. Nesse contexto, não há dúvida de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil. O qual ocorre infelizmente devido não só a negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Perceba, a argumentação é padrão nas redações Nota 1000. Essas três redações Nota 1000 de, sei lá, sete redações Nota 1000 que o G1 publicou usaram os mesmos dois argumentos. E você aí achando que precisava de um argumento criativo, inovador para poder ir bem no Enem. Eu também achava. Mas a partir de agora, meus alunos já sabem disso e você também. A partir dessa descoberta, eu fui criar meus modelos de tese e eu trouxe um para você que é o seguinte. Então, deve-se traçar estratégias a partir da atuação nas causas do problema. Há o argumento 1 e há o argumento 2. Mas o que eu coloco nessas lacunas, no lugar de argumento 1 e no lugar de argumento 2? Então, lá em 2017, eu me dediquei a entender quais são as causas dos problemas da humanidade. Porque se o Enem sempre cobra problemas e a argumentação no Enem sempre se dá por meio de causas, se eu descubro quais são as causas dos problemas, a gente tem argumento infinito. Argumento para todo e qualquer tema. E foi isso o que eu fiz. Eu fiz uma lista no total de 23 argumentos. Eu te trouxe dois nessa análise, que é a falta de estrutura, falta de investimento governamental e o preconceito da sociedade. Mas eu quero te trazer mais dois. Eu quero te trazer a falta de representatividade e a influência da mentalidade social. O que significa cada uma dessas duas coisas? Muitos problemas de uma sociedade acontecem porque a gente não tem representatividade. O que é representatividade? É a habilidade de se enxergar nas nossas lideranças. Sejam lideranças políticas, sejam lideranças midiáticas. Então, a falta de representatividade é a causa de muitos problemas. E outra é a mentalidade social. A cabeça das pessoas, a forma como a gente pensa, também gera muitos problemas. E essas duas coisas vão ficar mais claras nos próximos parágrafos. Porque a gente vai ter um parágrafo para falar só sobre uma e um parágrafo para falar só sobre outra. O que você vai fazer agora? O que você vai fazer é criar o primeiro parágrafo da sua redação junto comigo, com a minha ajuda. Então, como é que vai funcionar? Você vai pegar aquele tema, vai pegar o modelo de redação de introdução que eu te entreguei aqui e vai testar dentro desse tema. No material, você vai encontrar a folha de redação, o modelo de redação. Não precisava estar anotado tudo que você anotou aí. Desculpa, mas dá para consultar lá. E vai encontrar também um exemplo de parágrafo. Mas, primeiro, você vai testar e depois você vai ver se o que você fez ficou parecido. Eu vou te ajudar a sair do STK zero agora. Então, feito. Bora começar a minha introdução.